O pátio da delegacia de entorpecentes ficou pequeno para tantos veículos. No total, já são 21 automóveis dos mais diversos modelos e 20 motocicletas. Todos os veículos foram apreendidos com acusados de tráfico e consumo de entorpecentes. Algumas apreensões são resultado de operações de repressão ao tráfico de drogas no interior do Piauí. De acordo com os artigos 61 e 62 do Código de Processo Penal, os veículos podem ser doados a órgãos policiais e entidades que trabalham com a recuperação de drogados. A doação pode ser feita independente do processo ter transitado em julgado. Segundo o delegado assistente da delegacia de entorpecentes, os veículos estão à disposição do juiz da sétima vara criminal. Só em 2009, a delegacia de entorpecentes abriu 104 inquéritos resultantes de prisões em flagrante, 97 TCOs e 8 inquéritos através de portaria. A delegacia também apreendeu mais de 700 quilos de maconha e 38 quilos de crack.